Café com a Presidenta. Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Bom dia também pra você ouvinte que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, a senhora lançou o Brasil Carinhoso, este plano que beneficia crianças de zero a seis anos. Neste mês de junho, o governo começa a pagar o Bolsa Família com essa alteração. Como vai ser isso, Presidenta? Olha, Luciano, nós vamos começar a pagar esse benefício este mês, a partir do dia dezoito de junho. Vamos garantir para toda a família brasileira que tenha pelo menos uma criança de zero a seis anos, uma renda mensal por pessoa da família de no mínimo setenta reais. Fazendo isso, nós vamos beneficiar dois milhões de famílias, tirando-as da extrema pobreza. Pra você ter uma ideia, e isso ficar mais claro, Luciano, uma família com um casal e três filhos, que tenha uma criança com menos de seis anos de idade, ela recebia essa família, até agora, cento e sessenta e seis reais. A partir do dia dezoito de junho, essa família pode receber até trezentos e cinquenta reais. Por quê? Porque são três filhos e um casal, cinco pessoas, cinco V7, trezentos e cinquenta reais. Uma coisa importante, Luciano, é que esse dinheiro vai ser pago no cartão do Bolsa Família sem nenhuma burocracia. O Brasil Carinhoso também está ampliando a distribuição de medicamentos, não é, Presidenta? Quando essa distribuição vai começar? Começa a partir de hoje, Luciano, a distribuição gratuita dos remédios para o tratamento da asma na rede que tem farmácia popular. Então, uma mãe com a receita pode comparecer a uma das farmácias dessa rede que tem farmácia popular e adquirir gratuitamente o remédio para o tratamento da asma do seu filho ou filha. Como você sabe, Luciano, o Ministério da Saúde observou que a asma é a segunda principal causa de internação de crianças de até cinco anos no Sistema Único de Saúde. Sabe, Luciano, o uso correto dos remédios pode diminuir muito as complicações da doença, a necessidade de internação e até mesmo a mortalidade dessas crianças. Cuidar da saúde também é muito importante para o desenvolvimento das crianças, não é, Presidenta? É isso aí, Luciano. Cuidar da saúde, eu te diria que é fundamental. Por isso, nós vamos ampliar a prevenção e o tratamento de doenças que afetam nossas crianças. Uma dessas ações, que vai começar agora, vai ser a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. Também vamos garantir o suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde para quem tiver indicação médica. A falta de ferro e de vitamina A, Luciano, é muito preocupante, porque pode causar anemia e aumentar o risco de infecções, prejudicando o desenvolvimento por toda a vida. Por isso, vamos tornar disponíveis tanto a vitamina A quanto o suplemento de ferro. O Brasil Carinhoso também vai cuidar da educação dessas crianças, Presidenta? Ah, vai sim, Luciano. A educação é o grande caminho para tirar as pessoas definitivamente da pobreza. Por isso, nós estamos investindo nas creches. Porque as crianças, Luciano, desde bebês, precisam ser estimuladas através de brincadeiras, ter contato com jogos, com as cores, com as músicas, escutar histórias. Elas precisam de estímulos, Luciano, para se desenvolver e para se transformar em adultos criativos e capazes. Como o governo vai fazer para garantir que as crianças tenham acesso às creches, Presidenta? Olha, Luciano, nós estamos aumentando o número de vagas e estamos melhorando a qualidade do atendimento de nossas creches. Nós vamos repassar para as prefeituras de forma imediata os recursos do governo federal para custear cada nova vaga aberta nas creches públicas ou nas conveniadas, que podem ser creches particulares ou comunitárias. A segunda novidade é que nós vamos estimular a matrícula de crianças do Bolsa Família nas creches de todo o país. Para cada criança do Bolsa Família matriculada, o município vai receber 50% a mais do valor que já é repassado pelo governo federal. Com esse dinheiro extra, a creche vai poder comprar mais brinquedos pedagógicos, fraldas ou até mesmo fazer pequenas reformas para tornar o ambiente mais aconchegante. Com o Brasil carinhoso, Luciano, nós também vamos aumentar em quase 70% o valor que o governo federal repassa aos municípios para reforçar a alimentação nessas creches. Com o Brasil carinhoso, as mães vão poder criar seus filhos com mais tranquilidade e com mais esperança. Vão poder, Luciano, dar a eles um futuro melhor. Presidenta, é uma pena, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço a senhora por mais esse café. Obrigada pela companhia, Luciano, e uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta